Vamos ouvir agora a população, os moradores do bairro Angelin II, na rua Carna Albinha, que aguardam a ampliação de uma galeria, olha só, há mais de 20 anos de espera. Muito tempo, né? A população está reclamando, diz que o caminhão do lixo também não costuma chegar até lá para fazer a coleta dos resíduos, então falta galeria e muito lixo acumulado. Vamos conferir agora na reportagem. Várias ruas do bairro Angelin II, na zona sul de Teresina, estão em situação precária em relação à infraestrutura. Uma delas é a rua Carna Albinha. Por aqui, um dos grandes problemas acontece quando chove, isso por falta de um escoamento adequado da água. A partir deste ponto para baixo, todos os moradores enfrentam problemas de alagamento, é que a água da chuva acumulada também acaba invadindo as casas. E isso só piora cada vez mais a situação da rua. Passar de carro por aqui é bastante difícil. Para quem trafega de moto, a situação também é complicada. E para quem anda a pé, o risco não é diferente. A água acumulada também acaba cobrindo buracos. Alguns deles são capazes de caber uma pessoa em pé. Essa moradora diz que quando chove, a água acaba invadindo até o quintal da casa dela. A situação é uma calamidade. Se você está dentro de casa, você não tem como sair. Se você estiver fora, você não tem como chegar. Essa mulher que tem essas criancinhas mora do meu lado. Na época, a casa dela inundou, não tinha como ela ficar lá dentro. Eu arrumei um dos meus cômodos para ela. Para ela ficar, ela tinha várias crianças e ainda tinha gêmeos. O que pode solucionar o problema de acúmulo de água durante a chuva aqui na rua Carnaubinha é a ampliação da galeria. Só que os moradores estão esperando esta melhoria há mais de 20 anos. Enquanto isso não acontece, quem mora por aqui é obrigado a viver com diversas dificuldades, principalmente para entrar e sair de casa. Nós estamos aguardando mais de 20 anos. Eu tenho 25 anos de idade. Há mais de 20 anos a gente espera. E é só promessa. Promessa em cima de promessa. E nenhuma delas são cumpridas, entendeu? A gente pede, a gente solicita a resposta, vai lá, me dá uma resposta. Eles não dão uma resposta para a gente. O Marcos Vinícius também diz que morar em um local nessas condições chega a ser constrangedor. Fora os prejuízos que acabam acontecendo com a invasão da água nas casas dos moradores. A gente trabalha para a gente comprar nossos bens, né? E a gente não espera que uma chuva, por conta de uma galeria que não foi feita, levar nossos bens, prejudicar. Porque uma geladeira hoje é 3 mil reais. Se a geladeira estiver ligada e entra água, o motor queima, entendeu? Você não vai servir, não vai ter utilidade. Então, é triste, entendeu? Os moradores da rua Carnalbinha também relataram que o trabalho de limpeza que era feito durante a gravação desta reportagem é algo que não é comum de se ver por aqui. A última vez que aconteceu essa operação aqui foi em dezembro, no começo de dezembro. E agora, novamente, veio acontecer. Mas, normalmente, a limpeza é feita dali para frente, daqui para cá não é feita. E quando limpa, deixa, às vezes, a sujeira nas bordas, entendeu? E quando vem a água, acumula mais ainda sujeira. Então, vamos lá.